Em janeiro de mil novecentos e cinquenta e quatro, o trem chegou a Maringá. Londrina de braços abertos, a história dos noventa anos da nossa cidade, oferecimento Cicredi Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Com diversos contratempos ao longo da história de suas obras e a transferência da iniciativa privada, que era a companhia de terras norte do Paraná para o poder estatal, a linha férrea chegou a Maringá somente em trinta e um de janeiro de mil novecentos e cinquenta e quatro, quase vinte anos depois de a primeira locomotiva a apitar em Londrina. Nesse dia, inaugurou-se o trecho ferroviário a Pucarana Maringá, com as seguintes estações entre as duas, Pirapó, Cambira, Jandaia do Sul, Mandaguari, Marialva e Sarandi. Os serviços eram operados pela rede de viação Paraná-Santa Catarina, com sede administrativa em Curitiba. Naquele primeiro trem estavam passageiros provenientes de Curitiba e uma verdadeira multidão foi a estação ferroviária de Maringá para prestigiar o fato que se tornaria histórico. No entanto, ao mesmo tempo que comemoravam, os comerciantes do norte do Paraná aproveitavam para fazer reivindicações. Davi Dequeche, presidente da Associação Comercial de Londrina, Eduardo Benjamin Rosken, presidente da Associação Comercial de Apucarana e Américo Marques Dias, presidente da Associação Comercial de Maringá, entregaram ao representante do ministro da aviação uma carta pedindo autonomia do ramal ferroviário Ourinhos-Apucarana. Os signatários reclamaram da dificuldade de diálogo com a direção da rede de viação Paraná-Santa Catarina, das distantes oficinas para reparos nas locomotivas localizadas em Ponta Gross e, sobretudo, da carência de vagões para escoar a produção agrícola do norte do Paraná. De acordo com eles, aguardavam o transporte ferroviário vinte e cinco milhões de sacas de cereais, em torno de dois milhões de sacas de café beneficiado e cinco mil vagões de madeira cerrada. Mesmo produzindo tantas riquezas, os líderes da Terra Vermelha tinham que se manifestar o tempo todo para ter conquistas básicas. Para o projeto de braços abertos, da Pai Querer noventa e um vírgula sete, William Santin. Londrina de braços abertos, a história dos noventa anos da nossa cidade. Oferecimento, Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente.